Olá meus irmãos e amigos, Deus os abençoe, eu quero fazer um comentário hoje sobre a mensagem Hoje tem se cumprido esta escritura e meu tema é Jesus Cristo é identificado por suas características Todos nós sabemos que a Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente E nós também sabemos que ele foi identificado por toda a Bíblia através dos tipos, através dos símbolos e através das vidas das pessoas Nós temos os dois grandes expoentes do Velho Testamento, que foram José e Davi, como que suas vidas, embora dirigidas pelo Espírito Santo Retrataram exatamente a vida do Messias, por isso que ao examinar o Velho Testamento, nós sabemos todo o percurso do plano da redenção Isso está exemplificado em todos os profetas, tudo o que aconteceria com Jesus Cristo estava ali retratado nos símbolos, nas vidas, nos mistérios da palavra de Deus Sabemos que Jesus Cristo, ele é simples porque ele faz as mesmas coisas do mesmo jeito sempre Então ele se repete, pode ser o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus não está aprendendo, sua primeira decisão, ela é perfeita e ela é para sempre Então o irmão Branda, ele veio para manifestar o ministério do filho do homem Mas, falando nisso um pouquinho mais profundamente O próprio filho do homem estava encarnado na pessoa de William Branda Na mensagem Doras de Parto, nós conhecemos a história O irmão Branda subiu na plataforma para pregar a mensagem E ele tinha acabado de ganhar uma bíblia nova de sua esposa E quando ele foi procurar a escritura em São João XVI Ele não conseguiu encontrá-la, as páginas estavam coladas e ele ficou um pouco nervoso Mas logo um padre se levantou na plataforma E disse, filho acalme-se, Deus está para fazer algo, leia da minha bíblia Então o profeta achou aquilo muito gentil Mas na hora ele não percebeu o que estava acontecendo Então ele toma a bíblia e prega a mensagem Doras de Parto No dia seguinte, ele está voltando de carro com sua família E o Espírito de Deus o visita para dar a ele a revelação Do que significou aquele episódio Que não foi apenas algo por acaso Não foi algo que aconteceu sem sentido A própria pessoa do padre naquela plataforma Foi um predestino, foi a mente de Deus que planejou Que esse padre estivesse nesse dia na plataforma E que ele se levantasse e desse a sua bíblia para o profeta ler Ali estava se repetindo a mesma experiência que Jesus Cristo teve aqui na terra Quando ele entrou na sinagoga E foi lhe dado o livro do profeta Isaías Ele leu o capítulo 61, o versículo 1 e 2 Fechou a bíblia e deu para o ministro que estava ali Então, para provar que o mesmo Jesus Cristo desceu à terra A mesma escritura se cumpriu nos dias do profeta Ele não foi apenas um curador divino Apenas um pregador de grandes mensagens Ele estava cumprindo na sua vida Os propósitos de Deus para o seu dia Ou seja, a vida do Messias estava manifestada Através dos dons, dos sinais Através das experiências que ele passou Para identificar a escritura para esse dia que estamos vivendo O mesmo Senhor descerá do céu Com a larido, com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus Muito bem, nós sabemos que as escrituras Elas possuem sentidos compostos Como por exemplo A bíblia disse que os nossos dias Seriam idênticos aos dias de Noé Idênticos aos dias de Sodoma Então, os mesmos fatos Os mesmos acontecimentos Que aconteceram lá atrás, no tempo de Noé Veja, comiam, bebiam, casavam Davam-se em casamento Nasciam mais mulheres do que homens E as mulheres eram formosas E os filhos de Deus Tomaram para si mulheres Veja, plural E todas quantos puderam Depois temos os dias de Sodoma e Gomorra Também comendo, bebendo Construindo agora Edificando Plantando Veja, prosperidade financeira Prosperidade material Sodoma e Gomorra Uma metrópole moderna Cheia de pecado De perversidade sexuais E decadência humana Veja Como foi nos dias de Noé E como foi nos dias de Ló Então as escrituras possuem Significado composto E algo aconteceu nessa reunião Quando ele pregava a mensagem Dura de parto Que o Espírito de Deus lhe disse Que aquele acontecimento Também era O cumprimento Daquela escritura Para mostrar Que o próprio Jesus Cristo Estava em carne humana Naquela pele Chamada William Brana É por isso que nós temos Que ter ousadia Para entrar nesse santuário Veja Ir atrás do véu Para ter comunhão Com a palavra feita a carne Na mensagem Hoje tem se cumprido Essa escritura Falando desse episódio O profeta No parágrafo 32 Ele explica o seguinte E a história Que muitas vezes Se repete A história se repete E também se repetem As promessas da Bíblia Por exemplo Como em Mateus 3 Onde disse Do Egito chamei o meu filho Agora se você verificar A referência sobre isso Foi Jacó Seu filho Ele o chamou do Egito E esse foi seu filho menor Mas seu grande filho Jesus Também foi chamado Do Egito De modo que tinha Uma resposta composta A Bíblia Cumprindo-se outra vez Assim E vendo como eles seguiam Conversando a respeito disso E então apresentei Meus pensamentos Quanto a isso Referindo-se a mensagem Dores de parto E saí Desci da plataforma Minhas crianças Indo para casa Queriam parar aqui Em algum lugar Para comer um sanduíche E entrei A esposa Diz Billy Fiquei tão nervosa Que não sabia o que fazer Ela disse Eu lhe dei aquela Bíblia Era uma Bíblia nova Era um presente de aniversário Eu disse Não foi você que a escreveu Não foi você que a encadernou Querida Ela disse Mas só de pensar Que eu lhe dei uma Bíblia Que tinha uma falha nela Eu disse Bem Talvez não foi E então Uma das crianças A pegou E apalpamos as páginas Não Parecia tudo bem Disse ele Mas bem na parte de baixo Duas páginas Estavam grudadas Veja E o capítulo 16 Estava desse lado E então Uma continuação Do capítulo 16 E aparecia O outro lado E o 17 Veja É perfeito Exatamente a mesma coisa Do outro lado E aquele papel da Índia Bem fino Grudado No outro E o tempo todo Eu estava lendo O capítulo 17 Em vez do capítulo 16 E pensei Deus Por que tu fizestes isso? Por que haveria Tal coisa agora? Veja o que é Um homem espiritual Um homem sensível Que não despreza As coisas pequenas Que está atrás De um significado Para cada evento Na sua própria vida Por isso o ministério Do Ilha Brana Foi tão singular Porque ele veio ao mundo Para cumprir Os pensamentos Que estavam na mente De Deus Os pensamentos Que dizem respeito A vindo do Messias Antes do arrebatamento Como aquele anjo Que veio a Abraão Para dar a Abraão Um novo corpo Para que ele pudesse Receber Isaac Então Jesus Cristo Deveria fazer A mesma coisa Antes do arrebatamento Descer a terra Em carne humana Através da igreja Para trazer o poder Vivificador Para a transformação Do seu povo Então veja Esse foi Meu sentimento Você sabe Para ver De que se trata Porque acho Que nada acontece Por acaso E eu estava pensando Sobre o consolo Que foi esse irmão Aqui Ao vir Disse Fique calmo Ele sendo um sacerdote Fique calmo Deus vai Fazer alguma coisa Ou algo dessa maneira E eu pensei Como poderia ser isso Veja o profeta Estava atento E então sentado lá Aquilo veio a mim Como um raio do céu Agora Isso talvez Não faça sentido Para você Mas para mim Faz Disse ele Lembro-me Em Lucas capítulo 4 Que Jesus Entrou na sinagoga Em Nazaré Onde ele estava Onde ele havia crescido Pois seu costume Era de ir à igreja Ou na sinagoga No sábado E quando entrou Notamos aqui Que o sacerdote Lhe deu a bíblia O pergaminho Jesus Olhando no pergaminho Encontrou Certo lugar Em Isaías 61 E ele leu a escritura Então ele devolveu A bíblia Para o ministro E então Quando voltou-se Para a audiência Todos os olhos Estavam nele E disse Hoje Se cumpriu Esta escritura E sabemos Que Quão peculiar Foi essa leitura Da escritura Porque ele simplesmente Tomou uma porção Dos versos 1 e 2 Veja Isaías 61 Verso 1 Metado do verso 2 Mas ele leu até o ponto Onde disse O espírito do Senhor É sobre mim Para curar Os quebrantados De coração E para curar Os doentes E dar vista Aos cegos E anunciar O ano aceitável Do Senhor E então ele parou Pois depois disso Era trazer juízo Que se aplicaria A sua segunda vinda Não sua primeira vinda E ele parou E se virou E disse Hoje se cumpriu Essa escritura Como isso Foi direto Então essa escritura Estava identificando Agora A profecia Para os nossos dias Vejam A respeito Dessa escritura A palavra Foi lida O profeta leu A bíblia Como Jesus leu Devolvida Para o sacerdote Como Jesus fez E a última citação Do meu texto Que eu tinha Em minhas escrituras Anotadas Foi Lucas 17 30 Ele ia citar Na mensagem Dura de parto A escritura Lucas 17 30 Onde Jesus Estava se referindo A este dia Em que estamos vivendo Era de laodiceia Rica E no entanto Pobre Melhor Podre Na política Política de igreja E política nacional Exatamente O mais Podre Que pode ser E então ele disse Como foi nos dias De Soloma Assim será Na vinda Do fim do tempo Note que ele disse No dia em que O filho do homem Se manifestará Veja Nos dias em que O filho do homem Se manifestará Que escritura Maravilhosa Veja Jesus Cristo Ele veio com Três títulos De filho Primeiro Filho de Deus Foi durante as eras Depois ele muda De nome Ao abrir os mistérios Dos sete selos Reaver o título De propriedade Que Adão Tinha perdido E agora manifesta O ministério De filho do homem O parente do homem Para devolver A semente eleita Tudo que Adão Havia perdido E no milênio Ele será filho de Davi Irmão Pense nisso Medite nessas escrituras Compartilhe esse vídeo Trabalhemos juntos Inscreva-se Aperte o sininho E até a próxima Se Deus quiser Em nome De Jesus Cristo Amém Amém